Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Marcos 10, verso 45. Esse texto revela não apenas as razões do ministério de Jesus, mas também a base de nossa salvação. O resgate era preço pago para libertar um escravo. Jesus pagou um alto preço para resgatar-nos, porque resgate era o preço pago para libertar um escravo. Jesus pagou um alto preço para resgatar-nos, porque nós mesmos não tínhamos condições de pagá-lo. Sua morte nos libertou da escravidão do pecado. Quando deixamos de servir, nos anulamos. Quando impedimos alguém de nos servir, nós o anulamos. Alguém disse, se nascemos para não servir, melhor seria não ter nascido. Tudo o que se cria, se cria para servir. Tudo o que nasce, nasce para servir. Certa vez perguntaram para João Batista, quem era ele? Se ele é o Messias? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. João sabia quem ele era, o que ele carregava e qual era o seu lugar. Muitas pessoas ainda não entendem quem são, e nós só vamos descobrir nossa verdadeira identidade quando entendermos quem Jesus é em nós. Segundo, nós só saberemos o que carregamos quando entendermos o nosso propósito. João carregava uma voz, uma voz profética, que era maior do que ele. Mais importante que o nome dele, era a mensagem que ele carregava. E terceiro, ele sabia qual era o seu lugar. Com a mensagem que ele carregava, se ele pregasse na cidade ou no templo, aquele lugar ficaria lotado, mas ele sabia que o seu lugar era no deserto. O mesmo lugar árido, de morte, era o lugar onde todo mundo ia para ouvir o que ele tinha para pregar. Por quê? Porque ele sabia quem era. Ele sabia o que carregava e ele sabia qual era o seu lugar. Se Deus te plantou um lugar, e se você sabe que esse é o lugar que Deus quer você, fica tranquilo. Mesmo que seja num deserto, vai dar certo, vai prosperar. E o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em relação com Deus, antes da queda, nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Somos convidados a uma reaproximação ao propósito original da vida. Enquanto lembrarmos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta, não ao Éden, mas à comunhão plena com Deus. Apesar de ser Senhor em tudo, se esvaziou de si mesmo e se fez servo de todos. Filipenses 2, versos 6 a 7 diz, Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi o perfeito servo do Senhor. Ele serviu com a vida. Ele serviu até a morte, obediente em tudo. Isaías 42, verso 1 diz, Com toda dedicação, ele anunciará, As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora, o Senhor diz ao seu servo, Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos e pôr em liberdade os prisioneiros e soltá-los que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Cristo, honrou a Deus, não apenas no tempo, em práticas religiosas, mas em tudo. Cristo, com seu trabalho perfeito, resgatou o ser humano para o propósito original de Deus, como criação revelar a sua glória. Servir ao próximo é exercer o nobre ofício da convivência fraterna, é dar continuidade às ações vivenciadas por Jesus. Deus te abençoe e agrade-se sempre em nome de Jesus. Amém.